aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a debater com o Ministro do Trabalho e Emprego, Elton e o Mura, as demandas do setor agropecuário e agroindustrial no que concerne o trabalho e o emprego no ambiente rural e a discutir e votar proposições desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência dos convidados. A presidência já está aqui ao nosso lado, o Ministro do Trabalho, Elton e o Mura, Ministro do Trabalho e Emprego, e também o doutor João Carlos Bontijo, que é o Superintendente Estadual do Trabalho. Queremos estar aqui conosco e agradecer a presença de Rogério Arantes e Mariana Maia, que são advogados da FAING. Está conosco também o Geraldo Magé, que é analista institucional da Ossing, representando o doutor Ronaldo Scucatos. O Sérgio Araújo, que é assessor da presidência da FIENG, representando o doutor Olavo Machado. O Marcel Nogueira de Moraes e Tiago Magalhães, que são advogados também, e estão aqui representando o doutor Lázaro Luiz Monsaga, presidente da FEComércio. Também está aqui conosco o Valdomiro Mendes Pereira, diretor da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Minas Gerais, a DCE, representando aqui o doutor Sérgio Frade, que é o presidente. O doutor Edilson Cruz, que é gerente institucional do CDL, aqui de Minas Gerais, do FCDL. Bruno Seumidel Falci, nosso presidente do CDL mineiro. Então, e na qualidade de autor deste requerimento, no qual deu origem a esta audiência, queria agradecer também a presença de Vinícius Silva, representante do Frank Sinatra, que é o presidente do FCDL também, que está aqui conosco também. Bom, o objetivo, primeiro, ministro, agradecê-lo pela presença aqui conosco, de forma tão rápida, foi feito o nosso convite, já está aqui conosco, aqui nas nossas Minas Gerais desde ontem, foi uma alegria, conheceu e vê-lo, vê que o nosso governo federal tem colocado pessoas certas nos lugares certos, e vejo hoje o senhor no Ministério como uma pessoa que está preparada para exercer este cargo tão importante, diante das manifestações que tivemos hoje na FIENG, onde tinha liderança de vários setores, e também, igual ontem tivemos juntos também no jantar e agora, podemos perceber aí, a pessoa está preparada para dirigir um cargo tão importante. Dr. João Carlos Montijo, grande amigo, grande parceiro, pessoa também super preparada para cuidar aqui do nosso, fazer a gestão aqui do Ministério do Trabalho em Minas, e deu outra dinâmica após a sua vinda para este cargo tão importante para Minas Gerais. Ficamos muito felizes, queria cumprimentá-lo. E agradecer a presença de cada um de vocês. O deputado Gilson Melo acabou de chegar aqui, é o nosso decano, não é? Está conosco também aqui o Marcel Bueno, advogado, representando aqui a UAB. Muito obrigado, Marcel Bueno. E o Dr. Arnaldo Figueiredo, que é chefe de gabinete da Prefeitura da cidade de Contagem. Bom, então, como eu tinha dito, neste governo Temer, no governo Temer de um ano e pouco, nós vimos já grandes mudanças, grandes transformações, inclusive a legislação que nós achávamos quase que impossível de ser mudada devido à grande ação dos movimentos sociais, da oposição, que era a questão da reforma trabalhista. O Brasil, qualquer país do mundo que você vai, não tem uma legislação tão, não tinha uma legislação tão apertada, tão confusa, tão engessada para o produtor e para o empresário, para o empregador, empreendedor, de uma forma geral. E eu sempre falei que essa legislação, na realidade, ela não era contra o patrão, mas sim contra o empregado. Porque a partir do momento que você cria tantos arrustos, tantos apertos no empreendedor, ele diminui a geração de emprego. E quanto menos ele tiver a oportunidade de gerar emprego, quem mais perde são os trabalhadores, perde a oportunidade. Tanto é que o brasileiro está louco para ir para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos a legislação é super flexível. E os americanos não querem vir para cá, não, porque está cheio de direitos trabalhistas. Essa é a realidade. Então, a prova é que o modelo estava falido e não estava funcionando. E nós temos que comemorarmos que houve coragem do presidente Temer e houve coragem também dos congressistas que hoje nós temos uma legislação bem mais flexível e que já está, já dando efeito, o ministro vai falar aqui daqui a pouco e gerando mais emprego. No campo, a minha origem, e eu sou, além de produtor, presidente da comissão já por vários mandatos, o campo, principalmente a minha região, onde tem grande parte das avôs de café estão nas montanhas e também produtores de leite, a grande dificuldade, o ministro, sempre foi a questão do trabalhador eventual, aquele que trabalha na panha de café. E, normalmente, esse pessoal vem do norte de Minas, vem do Paraná, trabalha durante três, quatro meses, ganha um bom dinheiro e vai embora. E, depois, leva o produtor na justiça. E a dificuldade que o produtor muitas vezes quer, precisa, quer registrar, mas ele não quer registrar, porque ele trabalha dez dias para um, dez para outro, faz um leilão ali do emprego dele, do trabalho dele, e, na verdade, ele ganha bastante dinheiro, mas fica descoberto legalmente. Muitas vezes, até registrado mesmo, ele acaba entrando na justiça e acaba ganhando. E, agora, tivemos a felicidade de já ter a profissão de trabalhador rural, esse trabalhador braçal, ele vai se tornar um microempreendedor individual rural. E isso vai ser um avanço muito grande, porque o trabalhador vai poder trabalhar um dia para mim, outro dia para o meu vizinho, outro dia, para outro, e, no final, recolhe todos os encargos e ele tem seus direitos, todos, completos, e todo mundo ganha. Vai ganhar o trabalhador, vai ganhar o produtor e não vai nem ter nenhuma perca de direitos. Então, esse foi o principal objetivo que nós trouxemos aqui, ministro, para falar um pouco sobre isso. Mas não só isso, aqui o senhor fique à vontade, o senhor pode falar o que achar que deve falar, o João Carlos também, se quiser, fique à vontade, deputado Dilso, todos vocês. O ministro tem uma hora e pouco para ficar aqui conosco, então, a gente vai orientar, porque, nesse período, nós possamos já bastante informação. Então, é isso, queria agradecer mais uma vez, ministro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, uma grande satisfação. Deputado Dilso, queria fazer a sua adoção, fique à vontade. Com a palavra, deputado Dilso Melo. Boa tarde a todos. Está chegando aqui também o nosso líder do PSDB, deputado Gustavo Valarais. Boa tarde aos nossos convidados, boa tarde ao ministro, nosso jovem ministro, Elton Iumura, ao doutor João Carlos, que é superintendente aqui do Estado de Minas Gerais. Um assunto que, naquele momento de burburinho e de tumulto, foi muito conturbado. Para uns, avanço, para outros, retrocesso. Nesse momento de tumulto, para os sindicalistas e etc., retrocesso. Para os empresários e aqueles que há muito tempo dependem dessa renovação, foi um avanço. A discussão continua em pauta. Eu, particularmente, como deputado, como empresário, acho que o Brasil estava devedor desse avanço das mudanças da legislação há muito tempo. Penso que o Brasil deixou grande parte dos investimentos que poderiam ser feitos devido às cargas tributárias que temos, ao grande ônus que traz ao empresário, àqueles que trabalham decentemente e com honestidade e que acabam pagando preço. Então, eu acho que o Brasil estava devedor, não da discussão, porque a gente está aqui há muito tempo, como disseram, sou o decano da casa, 30 anos de casa, a gente já sabe também que essa discussão muito ampla, quando é para não dar nada, a gente nomeia uma comissão de 10 para não dar nada, é para não discutir e decidir do jeito que precisava. Tivemos até o bom senso de fazer essas inovações do que precisávamos dentro da lei trabalhista. Lógico, modificações podem vir, podem vir, mas eu acho que o momento vai acalmar, as coisas vão chegar no lugar e eles vão ver os passos, os avanços que tivemos dessa legislação. Precisamos ainda de apoio, muito. Acho que os nossos governos ainda estão muito preocupados com a área política esse momento conturbado de colocar a democracia como evidência, de não perder espaço, de gerar emprego. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para que as coisas se acalmem, mas se Deus quiser, nós vamos chegar a bom termo. Fico feliz aqui em termos de um jovem ministro que já estava dando todo o apoio ao Ministério do Trabalho, que conhece, que pode ser como já aprendemos no passado, ser ousado em algumas decisões, ajudar no nosso governo, que ainda está em transição, mas ajudar nas decisões que precisam ser tomadas e que precisam de pessoas audaciosas. Precisamos também de um superintendente, como temos aqui o João Carlos. Quero dizer que as referências, João, não sabíamos que era você. O PTB tinha o direito de indicar aqui o superintendente em Minas, estava até, nós estávamos incumbidos disso. Quando soubemos que o João Carlos estava aqui como superintendente, não indicado até pelo meu partido, mas por uma pessoa da nossa confiança, tivemos as melhores referências do Antônio Carlos dizendo, olha, Minas está bem servido como uma pessoa competente, responsável e que pode ajudar muito. Podemos ajudar Minas nos avanços que precisamos também. E, lógico, todo setor precisa de avanços, até a parte de fiscalização do Ministério do Trabalho. Nós que somos empresários, às vezes, sofremos muito na pele também essa demonstração de que precisamos fiscalizar. E, às vezes, fiscaliza até quem não deve ser fiscalizado, ou paga o preço até quem não deve pagar o preço. Nós sabemos que o Brasil passa por isso. E, às vezes, que aqueles que são mais inteligentes, ousados e mais sabidos, sabem usar as artimanhas para não pagar o preço. E, às vezes, aqueles que menos podem, que não têm vez e que não têm vez, vós pagam o preço daquilo que precisa ser demonstrado. Fico muito feliz com a vinda de vocês. Vamos participar ativamente dessas inovações, da melhoria da lei que precisa ainda de ser melhorada e satisfeito com o que Minas está apresentando. Você, meu jovem Antônio Carlos, sempre com essa iniciativa de trazer aqui boas discussões, grande defensor e responsável aqui pelos avanços que nós temos da água indústria, da água precuária, é o maior defensor que tem na casa. Então, quero parabenizar por mais essa iniciativa. Ainda mais, sendo o meu partido, o meu ministro, o Iomura, eu fico muito feliz que tenha vindo em Minas, pelo menos, mostrar o ar da graça. Porque, muitas vezes, nós somos carentes dessa presença, viu, ministro? Somos carentes, assim, de discutir tete a tete com aqueles que conhecem e aqueles que podem nos representar. Então, parabéns por tudo e vamos continuar com o nosso trabalho. Muito obrigado, deputado Gilson Melo. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, cumprimentando o ministro do Trabalho, Elton Iomura, João Carlos, superintendente regional do Trabalho, deputado Gilson Melo. Minhas palavras serão bastante breves, apenas para agradecer ao ministro pela presença na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dizer que é uma honra recebê-lo, ministro. Conte conosco para continuarmos as transformações que o Brasil precisa, as tão sonhadas e reivindicadas melhorias e a modernização das relações do trabalho, enfim. Então, lhe agradecer pela presença, dizer que o PSDB, o meu partido, o partido deputado Antônio Carlos Arantes, está muito feliz em poder recebê-lo aqui nesta comissão. Parabenizar o meu colega de partido, presidente desta comissão, Antônio Carlos, por esta iniciativa. E um último abraço a esse nosso decano aqui da Assembleia Legislativa, deputado Gilson Melo. No mais, muito obrigado, ministro. Presidente, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, deputado Gustavo. Então, agora, com a palavra, o nosso ministro. Fique à vontade, ministro. Ministro Elton Iumura. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, decano dessa casa, deputado Gilson Melo, do PTB, deputado Gustavo Aladares, líder do PSDB. Muito obrigado pela acolhida, pelo convite, presidente Arantes, de poder conversar, dialogar com as Minas Gerais. Nós que estamos aqui presentes por meio da Superintendência Regional do Trabalho, na pessoa do bravo e combativo superintendente João Carlos Gontijo, amigo de longa data, que vem realizando um trabalho de excelência nesse período à frente da Superintendência do Ministério do Trabalho. É um momento de grande alegria de estar em Minas Gerais e conversar, com os senhores, com as federações que aqui estão presentes, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com todos os segmentos que enaltecem aqui e abrilhantam essa sessão. Meus amigos, minhas amigas, a palavra que nós podemos trazer aqui, nesse momento, é de expectativa numa grande, num grande ano de 2018. Nós chegamos, esse governo chegou num momento complicado da nossa trajetória democrática, onde os indicadores econômicos e sociais, eles eram desfavoráveis para os brasileiros, com 14 milhões de desempregados, com uma dívida pública galopante, uma inflação também crescente. E, em pouco tempo, o governo federal, capitaneado pelo presidente Michel Temer, conseguiu reverter essa tendência. Fizemos um grande 2017 dentro desse cenário de adversidade que nós anunciamos, com redução da inflação, taxa de juros, crescimento de balança comercial, e naquilo que nos toca mais sensivelmente no Ministério do Trabalho, com a aprovação da modernização trabalhista. A lei trabalhista, como dizia o deputado Gilson Mello, era um daqueles tabus que viviam no Brasil, que não podia mexer, que retiraria direitos do trabalhador, que seria uma precarização. E o que nós estamos assistindo não é nada disso. Os direitos do trabalhador estão ali na Constituição, no seu artigo 7º, e foram preservados, e não poderia ser diferente, porque nós estamos tratando de uma lei ordinária, não de uma emenda à Constituição. O que nós fizemos foi, num momento como essa semana que a gente fala de indústria 4.0, era ter uma legislação trabalhista 1.0. Trouxemos o Brasil para a modernidade, com a legislação mais próxima dos grandes players do mercado mundial, e isso sem retirar nenhum direito trabalhista. Acho que essa é uma grande conquista da democracia, fruto de um grande diálogo que foi construído pelo então ministro Ronaldo Nogueira, que retornou à Câmara Federal, deputado ativo pelo Rio Grande do Sul, e que está aí na sua trajetória para buscar a sua reeleição, mas que deu uma grande contribuição ao país, conseguindo dialogar com todos os setores, o setor do judiciário, o setor técnico, jurídico, com as centrais dos trabalhadores, as confederações patronais, para que nós pudéssemos harmonizar um texto que não trouxesse nenhum prejuízo para o trabalhador, mas sim garantir a segurança jurídica para que nós possamos avançar nesse país e gerar novos empregos. Temos aqui um número já consolidado nos últimos 12 meses de crescimento do emprego, foram mais de 83 mil vagas criadas nos últimos 12 meses, e janeiro agora, esse janeiro de 2018, que tradicionalmente é um mês ruim, que é um mês de virada de ano, um mês de recontratações, de planejamento das empresas, nós já tivemos um melhor janeiro dos últimos cinco, seis anos. Foram 77 mil 822 vagas no mercado de trabalho. E Minas Gerais foi protagonista nessa retomada. É o segundo melhor estado da região sudeste, somente atrás de São Paulo, e esses empregos em Minas Gerais foram alavancados pela indústria da transformação, pela construção civil, a área de serviços e a agropecuária, nobre deputado Arantes. A modernização trabalhista também já está no nosso radar do ponto de vista das estatísticas. As novas modalidades de acordo entre empregado e empregador para desligamento, já foram feitos 9 mil 356 acordos. Isso é um número muito expressivo. Foram realizados, no trabalho intermitente, mais de 2 mil 860 admissões. No trabalho de tempo parcial, quase 5 mil admissões também. Só Minas Gerais criou 8 mil 336 vagas de emprego. Parabéns a Minas Gerais. Não é à toa que nós estamos aqui. Essas modernidades, inovações que foram trazidas repousam naquela primazia do negociado sobre o legislado. O que, de certa maneira, nosso sentir é a recuperação do protagonismo do mundo sindical entre empregadores, sindicato laboral e sindicato patronal, para que possam construir um diálogo entre as partes, junto com os empregados, de temas que são absolutamente do cotidiano das empresas, como parcelamento de férias, compensação de jornadas de trabalho, intervalos intra-jornada, planos de cargos e salários, banco de hora, trabalho remoto. Tudo isso que antes havia uma insegurança jurídica, hoje está pacificado e o empresariado se sente mais tranquilo em fazê-lo. O Ministério do Trabalho também tem se preocupado com a área de atendimento ao trabalhador. Nós temos inovado no campo tecnológico com o desenvolvimento de aplicativos, que ficam embarcados em smartphones, tablets, como o Cinefácil, a carteira de trabalho digital, que estão sofrendo constantes aperfeiçoamentos. E essa é uma tendência que nós queremos que seja continuada, dentro desse ano de 2018, para que a gente possa melhorar o atendimento ao trabalhador. Então, vim aqui para prestigiar essa ilustre casa, a casa que carrega o nome de Tiradentes, uma liberdade, que é o que está ali escrito na bandeira de Minas. Liberdade é essa que é algo que nós, do Ministério do Trabalho, prezamos muito, no combate ao trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil, no combate à precarização das relações de trabalho. Minas sempre foi um exemplo, um expoente nessa temática, e vai continuar sendo, gerando mais empregos, trazendo mais desenvolvimento para esse glorioso Estado. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês para nós construirmos essa conversa. Doutor João Carlos, gostaria de fazer um cumprimento. Fique à vontade. Bom, o meu caro amigo Antônio Carlos Arantes, deputado, que, como bem disse, pelo nosso decano, também amigo, e nosso guia político pela experiência dos anos, de 30 anos de Assembleia, mostrando que o bom político, ele permanece. Eu falo que nós precisamos de gente como o Dilson Mello e o Arantes, que está dos outros, que também representam, como o nosso deputado, que está aqui representando o PSDB, e nos alegra de estarmos aqui. Eu queria, dizendo, fazer uma referência, rápida, porque nós queremos é ouvir o ministro. Apenas também dizer, dar uma boa tarde a todos, satisfação de aqui estar, já tive aqui outras oportunidades, esse tema tão importante, e agora, que está aí, impactante, porque, na verdade, nós temos que reaprender as relações de capital e trabalho, a partir de agora, mas de forma propositiva, um Brasil diferente, como diz o ministro, um Brasil moderno, e eu tenho certeza que isso vai caminhar bem. Houve a coragem e a ousadia do atual governo de fazer essa mudança, o nosso ministro trabalhou e vem trabalhando ativamente para isso, é um jovem ministro, mas eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo, e a gente tem uma sintonia muito comum, a gente pensa igual, e eu tenho, assim, de forma muito prazerosa, trabalhar com esse ministro. E, mais do que isto, uma demonstração de carinho para a Comunas Gerais, não pensou duas vezes em aceitar o convite que o fizemos para que está, e agora, iniciando sua nova carreira como ministro, e eu tenho certeza que será uma brilhante carreira que vai se delongar por muito tempo, e nós queremos todos isso, que nós queremos gente do bem, capacitada, jovem, que é um Brasil do mundo, e o nosso ministro Elton Moura tem demonstrado, e o Moura tem demonstrado essa condição. Então, ministro, é um orgulho, uma satisfação de trabalhar com você, da nossa parceria, da amizade, da lealdade, e, acima de tudo, do carinho que você destina sempre às Minas Gerais, que eu sou testemunho disso. E a prova, exatamente, repito, de aqui estar conosco, nesse dia de hoje. Então, seja bem-vindo, é um prazer que também está recebendo todos os mineiros aqui, representados pelo setor produtivo, para que nós possamos também ouvi-lo, e eu tenho certeza que estão todos ansiosos de abordá-lo, e eu tenho certeza que saíram daqui na convicção de se acertou de trazê-lo e de sindicá-lo como ministro do trabalho por nosso presidente Tempo, que, quero dizer e afirmo, tem feito um excelente trabalho, não é, gente, pelo nosso Brasil? Muita coragem, muita determinação, não obstante, muitos não o querem, e ele está superando tudo isso, e vai deixar uma história bonita para nós, não só para mim, mas para todo o Brasil. Seja bem-vindo, ministro, e vamos continuar nessa oportunidade, nesse diálogo, nessas conversas no tete-a-tete, que você nunca fugiu dela, e eu tenho certeza que vai responder à altura das condições próprias dessa liderança jovem e nata. Muito obrigado. Estamos juntos com você, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, João Carlos Montijo, superintendente do Ministério do Trabalho. Está aqui conosco também o deputado Roberto Andrade, que é presidente, inclusive, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, também para as suas saudações. Boa tarde a todos. Nosso presidente, Antônio Carlos Arantes, ministro Elton Mura. Só trazer realmente o nosso abraço, nosso cumprimento da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual, inclusive, o Antônio Carlos Arantes faz parte. E dizer o que eu tenho dito, ministro, que ontem mesmo, anteontem, em uma audiência pública, o grande desafio hoje, aqui estão se apresentando o setor produtivo, é a geração de novos empregos. E hoje nós temos uma migração, nós temos hoje, hoje você não consegue mais, no telemarketing, falar com o atendente, você sempre fala com o robô. Então, é a oportunidade de criar novas vagas, novos empregos, criar novas oportunidades de negócio, em que absorva, há uma migração, há uma mudança de setores em que o ministério tem que cuidar disso, o setor dos empresários tem que cuidar disso, o turismo mesmo é uma grande oportunidade de absorver essa mão de obra, que está sendo, entre asas, expulsa de algumas das indústrias, dos bancos, que estão cada vez mais automatizadas, mais pessoas estão chegando ao meio para trabalhar e precisamos colocar as empresas. Então, temos que criar oportunidades, temos que estudar muito como vai virar essa nossa economia, na questão de novas vagas de emprego, qual é o setor de serviço, o nosso agronegócio também, não é, Antônio Carlos? Hoje está todo automatizado, então, quantas pessoas vão migrar do agronegócio para outros setores. Então, eu acho que é o grande desafio hoje da área do trabalho, do Ministério do Trabalho, é realmente ter um estudo profundo, junto com o setor produtivo, de que se realoga essas pessoas, esses postos de trabalho, e que tenha essa formação dessas pessoas desde já. hoje não adianta mais a gente formar uma pessoa de um setor que a gente imagina que daqui a pouco vai estar cada vez menos exigente na questão da mão de obra. Muito obrigado e agradeço a gente estar visitando aqui a nossa Assembleia. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Ministro, na sua fala, o senhor comentou aí como guardião do trabalho, o Ministério, principalmente na questão do trabalho escravo. Então, isso é uma preocupação nossa, sabe, ministro? Quando se fala de trabalho escravo, você vê aquelas reportagens na televisão, a gente fica revoltado, porque vemos realmente pessoas em condições análogas, lá no meio da mata, da floresta, às vezes no garimpo, e qualquer cidadão de bem, pessoa de equilíbrio não comunga com esse tipo de trabalho, com essas atitudes de trabalho escravo. Mas também nós vemos o contrário, vemos fazendeiros, principalmente, alguns empresários, sendo criminalizados como empregadores de trabalho escravo na sua propriedade, e que aquilo ali tem um dano moral, econômico, inclusive com processos judiciais naquela empresa, que fica irreversível depois. E, na hora que você vai analisar o que aconteceu, é um negócio tão pequeno, tem um caso lá de Carmo de Minas, por exemplo, que é um produtor de café especial. Um produtor de café especial, sabe, Melissa, ele tem um mercado já internacional. A primeira coisa, ele não pode ter trabalho escravo, senão ele não tem o certificado. Isso é uma condição sine qua nono, existe, ele tem que ter todas as normas. Mas, de repente, um pequeno detalhe, ele falou assim, não, isso aqui é trabalho escravo. Mas aí nós fomos ver o que estava acontecendo, era um esquema político do PT, lá em Varginha, um cara que veio de São Paulo, lá do ABC, e doutrinando um monte de gente lá. Então, tem fiscais e tem fiscais. Essa é a nossa preocupação. Com a vinda do doutor João Carlos para este cargo, nós percebemos que passou a ter equilíbrio. Um dia ele me falou assim, olha, estou sumindo aqui, e isso aqui não vai ficar vermelho do jeito que está, não, mas não vai ficar da cor do seu partido, não. Vai ficar da cor do trabalho sério, do empresário sério, do trabalhador sério. E é isso que nós queremos. Então, sabe, ministro, essa tem sido a nossa preocupação de alguns empresários que, às vezes, por causa de uma simples falha ou uma interpretação errônea ou uma vontade política daquele fiscal, que não é a maioria, eu acredito, colocam empresários e colocam o país nessa rota do trabalho escravo, e isso é muito ruim, principalmente para o café, porque lá fora, lá no Brasil, o café é de qualidade, mas eles usam mão de obra escrava. E tem as ONGs internacionais doidas para desvalorizar o Brasil e que acabam aproveitando muito disso. Então, aquilo que realmente é real, nós não compactuamos, e sei que teve, inclusive no nosso Estado, mínimos, mas isso não é regra, isso não é, é insignificante diante da quantidade dos empresários sérios que trabalham e que produzem de forma ordeira e dentro da organização. Então, é só aí uma preocupação nossa, senhor ministro, não só no meio rural, mas também no urbano. Eu gostaria de falar também, passar a palavra, viu, Geraldo, nós vamos ter que, como tem 12 lideranças na mesa, uns três minutos, e se for preciso depois, se sobrar tempo, e volta a palavra, mas o Geraldo Magelo, que representa aqui ao SEM, que vai poder fazer esse seu questionamento ao ministro. Boa tarde, senhor ministro, boa tarde, deputado doutor Aranço, deputado Roberto Andrade, superintendente, que tem sido um amigo aí do sistema produtivo, agradecemos aí sua atenção permanente, deputado Gilson Mello. Senhor ministro, aqui nós representamos o segmento das empresas cooperativas através do nosso sistema Osseng, é importante que o senhor tenha conhecimento, nós representamos hoje 7,8% do PIB mineiro. geramos hoje aproximadamente 40 mil postos de trabalho sob a forma do emprego, através das nossas 768 sociedades cooperativas, das quais temos 203 cooperativas no segmento agropecuário, com 142 mil associados e produtores rurais, e que geram 15 mil postos de trabalho. É importante que o senhor saiba que o nosso segmento, ao longo dessa crise, não tivemos queda da empregabilidade, pelo contrário, o segmento cooperativo foi um segmento que gerou postos de trabalho na crise. Nós crescemos os empregos. Por outro lado, temos a consciência que poderíamos ter crescido muito mais, haja vista se tivéssemos a oportunidade, como foi bem ressaltado por V. Exª e pelo deputado Antônio Arantes, da oportunidade de todas as mudanças normativas que foram empreendidas recentemente. mas especificamente no setor do agronegócio, e aqui o nosso segmento cooperativo tem uma representatividade de 55,6% da cadeia produtiva do café e 30% da cadeia produtiva do leite, que são as duas principais cadeias produtivas do agronegócio mineiro. Nós temos a consciência de que esta geração de postos de trabalho, ela poderia ter sido ainda maior se nós pudéssemos ter contado, né, deputado, com outras formas da aplicação das relações de trabalho, né, a forma do emprego é importante, mas ela não pode e não deve ser a única como uma política de preocupação do Ministério. Por quê? Dadas as características do agronegócio, né, as características de sazonalidade, de especificidade, então nós precisamos contar com uma atenção maior do Ministério, por exemplo, nós temos uma lei aprovada desde 2012, que foi fruto de 10 anos de discussão ampla no país e foi fruto de entendimento com o próprio Ministério do Trabalho, que é a Lei 12.690, que regulamentou o cooperativismo de trabalho no Brasil. Uma lei que é reconhecida internacionalmente como importante, um passo adiante e que poderia estar sendo a serviço de formação de cooperativas, inclusive no campo, que pudesse estar oportunizando trabalhadores rurais, é uma terceirização sob uma forma diferente, não do microempreendedor individual, que também é importante, mas o empreendedorismo coletivo, através do modelo cooperativo, e que poderia estar a serviço, inclusive, do segmento agropecuário de uma maneira muito mais dinâmica, mas que, infelizmente, a gente sente que, ao longo do tempo, falando aí do período que antecedeu a sua chegada ao Ministério, sentimos que o Ministério do Trabalho não teve uma devida atenção para uma coisa tão importante, tão necessária, que é uma terceirização através de um processo de empreendedorismo coletivo e que foi amplamente defendido pelo movimento cooperativista, o deputado Antônio Arantes foi um dos protagonistas em Minas e assim como outros. Então, a gente gostaria de ter a sua chegada ao Ministério muito oportuna, a gente reconhece os avanços que têm ocorrido, mas é importante também que todas as formas modernas de empreender devam merecer, por parte do Ministério, uma atenção especial, o microempreendedor, rural, o cooperativismo de trabalho e todas as outras formas, porque nós precisamos largar desse axioma antigo no Brasil de que trabalho só se gera através do emprego com carteira assinada. Esse, infelizmente, esse tema foi muito politizado nos últimos anos no Brasil e é indiscutível que nós perdemos muito tempo e poderíamos ter avançado muito mais. Então, é essas nossas, isso que a gente gostaria de pontuar aqui, de colocar ao senhor e pedir a sua ajuda, o seu apoio, já conversamos com o superintendente, temos merecido essa atenção em Minas, mas sentimos que precisamos de uma ação maior em nível do Ministério do Trabalho, dora avante, para que isso avance mais. Então, muito obrigado, é um prazer aqui participar e parabéns pelo trabalho que vem empreender. Muito obrigado, Geraldo Magel, representando aqui a OCEM, que é a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, agora com a palavra Marcel Nogueira de Moraes, que é advogado aqui, representando o doutor Vázaro Luiz Gonzaga, da Fê Comércio. Boa tarde, seu ministro, boa tarde, deputado Antônio Casarantes, a quem eu cumprimento os demais membros da mesa, obrigado pelo convite, por poder estar aqui hoje participando dessa audiência, estimamos-se de muita relevância trazer esses debates para Minas Gerais, com o que nós também agradecemos a presença do ministro, atendendo aí aos pleitos dos deputados. E, no mais, o que nós gostaríamos, até mais uma pergunta para o ministro, com o advento aí da reforma trabalhista, posteriormente, sobreveio a medida provisória, tentando fazer ainda algumas atualizações, mas, infelizmente, ela foi objeto de mais de 900 emendas, e saber do ministro qual está sendo o panorama dentro do ministério com relação a essa medida provisória, que, infelizmente, vem trazendo algumas propostas que entendemos como retrocesso, outras que poderiam ser pertinentes, mas que, realmente, poderia até chegar a inviabilizar o debate, mas saber como que o ministério está entendendo essa medida provisória. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo Nogueira, Moraes, da Fê Comércio. E, agora, com a palavra, Edilson Cruz, gerente institucional aqui do CDM, sendo dirigente do OGIS. Muito boa tarde, deputado Antônio Carlos, deputado Roberto Andrade, Dilson Amelo, Gustavo Aladares, João Carlos, amigo de longa data, senhor ministro. Também é uma pergunta. hoje se discute muito, principalmente pelos sindicatos profissionais, de empregados, a questão da contribuição sindical, que a maioria vê como uma espécie do gênero tributo, que não poderia ser extinta ou modificada por lei ordinária, e, sim, por lei complementar. Então, a maioria já está discutindo, está no Supremo, a Justiça do Trabalho tem dado a muitos no primeiro, ainda na primeira instância, ganho de causa. Nós queríamos entender isso, qual a posição do Ministério do Trabalho sobre essa questão da contribuição sindical, que, agora, em março, ela tanto incide para empregados como empregadores. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, Edilson Cruz, representando aqui o CDF Minas, Pé-Horizonte. Agora, com a palavra, Valdomiro Mendes Pereira, que é diretor da Associação dos Diligentes Cristãos, a DCR, representando aqui o doutor Sérgio Frade. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite, deputado Antônio Arantes, pelo evento. Obrigado também por estar aqui, ao ministro. Eu trago aqui uma carta da DCR. Nós somos da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. O que nós acreditamos? Nós acreditamos que o ser humano é o foco da economia, é o foco de tudo. O pequeno empresário, o grande empresário e o trabalhador. O que acontece? Nós precisamos de gerar uma segurança jurídica nessa relação de trabalho. O avanço da reforma trabalhista, e que nós consideramos que realmente veio acrescentar e veio melhorar a relação de trabalho e a economia, foi essa possibilidade da contratação, como diz o nosso colega, de outras formas que não... simplesmente a carteira de trabalho. A carteira de trabalho não gera segurança, simplesmente. O que gera segurança é a economia forte, é o emprego garantido, o emprego e o lucro, é o mercado. Então, a reforma trabalhista, ela veio com essa segurança jurídica, por quê? Porque a gente teria... Nós tínhamos empreendedores inseguros em fazer o investimento, porque não tinha a segurança de que, quando ele encerrasse o investimento, quantas ações trabalhistas poderiam aparecer. ninguém vai fazer um investimento no país com a insegurança dessa. O trabalhador, com a insegurança do emprego, é todo dia com a insegurança de perder o emprego. Então, numa insegurança total, estou repetindo essa palavra por diversas vezes, mas é isso mesmo. Por quê? Porque tinha aí uma legislação antiga, desatualizada com o mercado e toda confusa e toda difícil de interpretar. Eu retomo essa palavra insegurança jurídica exatamente no ponto que o colega falou em relação à contribuição de sindical. Estamos aí diante de uma nova insegurança jurídica no entendimento da contribuição sindical e outras coisas que estão aparecendo. Acho importante e eu deixo aqui uma sugestão de que o Ministério do Trabalho acompanhe isso e dê uma solução imediata para essas respostas para que o mercado não fique aí sujeito a interpretações diversas. Eu agradeço a minha participação, eu depois, eu quero ter o prazer de te entregar essa carta, estou aqui representando o presidente Sérgio Frade e, mais uma vez, parabéns pela evolução jurídica e pelo trabalho que está sendo feito pelo senhor aí na sua pasta, realmente o mercado está dando a resposta. o que nós precisamos agora é de ter uma continuidade de melhor aí no que nós já sabemos e já entendemos o caminho. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Valdomiro, Mendes Pereira, representando aqui a DCE, que é a nossa Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Bom, então, ministro, foram essas as manifestações. O senhor está com a palavra. Legal, muito obrigado por toda... Ai, perdão. Nossa, fiz uma bobagem aqui, ao vivo. Muito obrigado pelas intervenções. Desculpa, João. Interessante, que, enfim, são mais ou menos sempre na mesma direção os questionamentos que a gente tem encontrado por aí. A reforma trabalhista foi fruto de um debate muito intenso. o Ministério do Trabalho, por meio da presidência do governo federal, encaminhou um projeto com 13 medidas. Ela foi bastante modificada no Congresso, mais de 100 artigos modificados, e, fruto de um debate muito intenso, as pessoas participaram ativamente, os segmentos organizados, mas, mesmo assim, não foi um fim em si mesmo. Ao chegar no Senado, muito obrigado, ao chegar no Senado, perceberam que havia necessidade de fazer alguns aperfeiçoamentos ainda, justamente para trazer maior segurança jurídica. e, ao que parece, um acordo que foi feito ali era para que não houvesse uma contramarcha de ter que voltar à Câmara e, depois, passar novamente ao Senado. ficou um compromisso do Governo Federal emitir uma nova medida provisória, regulamentando sistemas que eram relativamente consensualizados e isso fosse transformado em lei por uma apreciação do Congresso Nacional. A medida provisória foi, agora, prorrogada recentemente. A gente tem, no Ministério do Trabalho, uma expectativa sincera de que o Congresso, mesmo com essa sua pauta complicada, pesada, de muitos temas de relevância para a sociedade, consiga analisá-la, analisá-la em um prazo muito exíguo e fazer uma contribuição significativa para a nossa sociedade, justamente para trazer segurança jurídica. A questão do trabalho autônomo, que são outras modalidades de trabalho que a gente tem que enxergar não só o trabalho como o trabalho de carteira assinada, o trabalho como forma de ocupação, desde o voluntariado ao autônomo, cooperativo, empreendedor individual, todas essas formas de manifestações ajudam a trazer renda, gerar renda, empregabilidade no nosso país. Isso é fruto também de uma evolução da nossa sociedade que estimula que a pessoa empreenda. Isso é muito bom. Nós temos aí números muito expressivos de pessoas que estão investindo, empreendendo e querendo melhorar a sua condição de vida. Voltando, portanto, então, à medida provisória 808, não tenho ainda um conceito formado sobre todas as emendas, porque a gente está aguardando ainda a designação de relatoria, consolidação de todas essas emendas, para que a gente possa analisar, junto com a assessoria parlamentar, com a Casa Civil, o que tem de propositivo ali, que esse debate é muito profícuo, acho que a gente está trazendo grandes inovações para a nossa sociedade. O cooperativismo, sim, a gente ficou um tempo divorciado, vamos dizer assim, do nosso foco de atenção, desde a Lei 12.690, acho que, sim, a gente tem que recuperar essa pauta. Nós temos grandes personagens aí do sistema cooperativo brasileiro, que as cooperativas de produção, de serviços, de crédito, sobretudo, na área médica, são catalisadores de grandes oportunidades de ocupação. Vamos conversar. Estou franqueando a minha agenda para a gente fazer essa pauta propositiva. O João está aqui para levar as demandas de Minas Gerais à Brasília, para a gente construir, sim, uma nova agenda e o cooperativismo não seja visto com preconceito. A gente tem que superar esse estigma de que isso seria uma burla ao contrato de trabalho, que eu acho que é a preocupação de todo o segmento cooperativo. Falar de segurança jurídica, como foi questionado aqui pelo doutor Valdomiro, ainda, dentro desse contexto, a modernização trabalhista trouxe algumas novidades que já estão impactando no número de distribuição de novas ações trabalhistas, de novas reclamações trabalhistas. O que é, escuta-se, dos advogados, dos militantes aqui, é que o que eles chamavam de cassino, que valia qualquer aposta, isso tem diminuído, porque hoje há uma consequência, caso a reclamação trabalhista não seja aceita, que a condenação em sucumbência e honorários, isso tem inibido um pouco as pessoas a fazer as lides temerárias, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência na distribuição das ações, para que isso não gere um passivo tão grande de ações que a gente tem no Brasil. Me parece, a gente está ainda, no início, tateando, vamos aguardar como é que fica essa evolução, mas me pareceu que, nesse sentido, a modernização trabalhista caminhou bem, a gente já deu uma inibida. E, veja, ninguém está reclamando de direito a menos ou direito a mais, a gente está querendo, procurando o que é justo. Então, acho que isso é um ponto bastante positivo que tem que ser enaltecido. Falar de segurança jurídica é falar também da contribuição sindical. Nós temos acompanhado algumas decisões isoladas, como você mesmo disse, em juízos de primeiro grau, há algumas ações ajuizadas no Supremo, ainda sem apreciação, que vamos aguardar como é que fica essa questão. Há aqueles que advogam a tese de que não poderia ter sido feita essa modificação por meio de lei ordinária, teria que ser mexido na Constituição, outros dizem que por meio de lei complementar, por ser tributo. Na verdade, ela não foi extinta, ela deixou de ser obrigatória. E eu acho que isso é um avanço. Eu não vejo isso de uma maneira ruim, não. Eu seria o primeiro a reclamar, porque parte da contribuição sindical é revertida ao fundo de amparo ao trabalhador. Eu deveria ser o primeiro a reclamar, que isso desenvolve as ações das políticas sociais do Ministério do Trabalho. Mas eu vejo isso como dentro dessa primazia do legislado, do negociado sobre o legislado, como medida de força dos sindicatos. Esse sindicato agora tem mais ainda, mais motivo ainda para mostrar o serviço para os seus associados, seus sindicalizados, de que, olha, eu estou fazendo aqui um bom trabalho e mereço a sua atenção, a sua contribuição. E eu acho que isso vai ser um amadurecimento que a gente vai construir num primeiro momento causa estranheza. Mas ninguém ama o desconhecido. A gente precisa conhecer, namorar, evoluir nessa relação. Eu fico preocupado com essas decisões um pouco assodadas, meio apressadas, com uma visão não muito profunda dos conceitos e que isso possa trazer insegurança jurídica. O que a gente buscou ao máximo aqui na reforma da modernização trabalhista foi trazer segurança jurídica. O diálogo que foi construído com o poder judiciário foi um diálogo muito proveitoso. mais nós temos um judiciário muito capilarizado, plural, que, obviamente, cada um tem o seu pensamento. Eu digo que a reforma vai ser boa ou ruim a depender da caneta de suas excelências e os juízes. São eles que vão poder contribuir com a construção de uma segurança jurídica para o nosso mercado de trabalho. Essa segurança é fundamental para nós trazermos investimentos, recuperarmos emprego no nosso país. Eu acho que as pessoas têm que cobrar mais dos sindicatos, eles serem mais diligentes, vigilantes, propositivos, que investam mais nas convenções, nos acordos coletivos. Essa relação do trabalho, que o Ministério do Trabalho não está se furtando em fazer por meio de mediação, de muito diálogo, nós estamos ali prontos para recebê-los, para destravar qualquer negociação que não tenha caminhado bem, não só ser depositário de convenções coletivas, mas a gente quer recuperar, na verdade, um protagonismo nessa relação entre trabalhador e empregado. Acho que isso é importante, a gente caminha nesse sentido, os sindicatos têm que refundar o seu pensamento também, da sua importância, do seu protagonismo na vida do empresariado e do trabalhador. Então, tem uma expectativa muito boa de que, esse ano, já as convenções que estão sendo construídas nas suas datas-bases, elas têm trazido evoluções que são bem-vindas, algumas que têm passado pelas minhas mãos. Tenho percebido que a gente tem um movimento de convenções um pouco mais enxutas, mais analíticas e deixando a liberdade para se criar através de acordos coletivos, individuais, aquilo que é do dia a dia das empresas. Isso que é importante. Cada segmento tem uma peculiaridade de intervalo entre a jornada, parcelamento de férias, essas coisas todas. Então, isso é muito importante que a gente percebe que a empresa agora ela consegue ter uma flexibilidade maior para fazer a gestão do seu negócio sem nenhum prejuízo de direito trabalhista. Esse que é o ponto, esse é o nó górdio que a gente destravou. Então, acho que é tempo de observar, propor melhorias e muito diálogo, bastante diálogo para nós avançarmos numa sociedade sem muito distender muito os opostos. Parar com essa briga social que a gente estava vivendo, essa tensão social toda de vermelho com azul, direita com esquerda, cruzeiro e atlético, essas coisas aqui todas. A gente conseguiu construir uma paz social, fazer essa travessia desse momento ainda de crise que a gente está saindo dela. Estamos no meio do Rio, o barco está no meio do Rio. Então, a gente tem que ter responsabilidade para chegar na outra margem e, ao final, ter a certeza que fizemos, realizamos um trabalho bem feito. Muito obrigado pelas perguntas, espero ter contribuído para os esclarecimentos. Muito obrigado, senhor ministro, doutor Elton e o Mura. Só mais, então, alguns complementos, senhor ministro. Uma coisa que eu esqueci de citar aqui e que eu recebo muitas reivindicações e conheço até, porque eu sou da Roça, ligado ao campo, a aposentadoria da mulher rural. A mulher rural, principalmente, a esposa de produtor, quando ela vai casar, ela coloca lá que ela é do ar, não é, de ouço? Isso que vai no documento, é do ar. A hora que chega na hora de aposentar, e essa mulher do ar, ela realmente é do ar, sim, cuida da criança, cuida da família, lava a roupa, faz aí as refeições de manhã, durante o dia, à tarde, à noite, mas trata dos porcos, trata das galinhas, banha, café, muitas vezes, nas colheitas do café, ela que muitas vezes cuida do terreiro do café, e vem chuva, ela que faz uma série de ações ali dentro, então, ela, na realidade, ela é uma múltiplo uso, ela faz tudo, e a esposa. E essa mulher é a classe mais prejudicada, na hora de aposentar, ela não enquadra em nenhuma das classes. Agora, com essa reforma que teria da Previdência, nós achávamos que poderíamos discutir isso com bastante ênfase e chegar, mas não conseguimos. Então, ministro, eu vejo isso aí como um apelo para esta mulher rural. É uma preocupação que nós temos, grande, porque é a classe mais injustiçada, no meu entendimento, quando se diz em termos de aposentadoria. Sim, só para sublinhar aí essa sua observação, nós estamos falando aí do agronegócio, onde nós temos grandes agricultores, agroindústria, indústria da transformação, mas também nós temos a agricultura familiar, onde é o pai, é a mãe que trabalha, é o filho que, depois que chega do colégio, dá uma ajuda no roçado. sem que isso seja trabalho infantil, gente, pelo amor de Deus, vamos incentivar as nossas crianças a estarem na escola, mas é, sim, uma preocupação que nós temos que aperfeiçoar a legislação, convencer, sensibilizar as famílias também a inscrever o familiar na previdência social, para que, ao fim e ao cabo, consiga se aposentar com dignidade. Mas, obrigado, está anotada aqui a reflexão, tomei boa nota para a gente trabalhar nisso aí. Muito obrigado. Quando as ações trabalhistas, um dos números também que eu tenho visto falar, que é o resultado, porque a maioria das vezes, quando ela conclui, finaliza, vira lei, realmente, o presidente colocou a assinatura dele, ela demora um tempo para pegar, as coisas nem sempre, e, às vezes, nem pega. A trabalhista, não. Hoje, a informação que eu tive daquele deputado Rogério Marinho, que foi o relator da proposta, que já caiu, ações trabalhistas já caíram, segundo ele, acima de 50%, menos de 60%, quer dizer, mais da metade já foram, já sabe, deputado de uso. Então, mostrou que, realmente, essa semana, por exemplo, nós vimos um caso aí de uma pessoa que ele trabalhava em uma concessionária de veículos e pediu, parece que, 15 milhões de indenizações, de indenização. ele não só perdeu a indenização, como vai ter que pagar 750 mil da causa para os advogados. Quer dizer, então, já começou, e já viu muitos outros casos já invertendo, invertendo não, porque isso não é inversão, mas fazendo justiça, realmente. Então, nós percebemos que, realmente, foi um grande avanço. E, para encerrar, o Joaquim, quando diz da questão da insegurança jurídica, sabe, Joaquim? Valdomiro, da DCE. O Código Florestal Brasileiro foi das maiores conquistas que nós tivemos e que nós, modéstia a par, nós temos o orgulho de falar que começou aqui, em uma provocação nossa, não é, Sérgio? E a FAENG, na época, nos ajudou a mobilizar, por exemplo, mais de 1.200 pessoas aqui, sabe, ministro? E, a partir daqui, fomos para o Sul, para Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, a grande discussão nacional, Aldo Rebeu, Paulo Piau, Carlos Mestre, um tanto de deputados, uns a favor, e mais um monte a favor, outros contra, mas virou lei. E foi um grande avanço que nós conseguimos chegar, numa lei que compatibiliza o equilíbrio, produção e preservação. Aí vem os promotores, algumas ações jurídicas, e acabou criando um grande imbróvio jurídico a ponto de que quase que acabou com o Código Florestal, buscando ali mostrar que era inconstitucional, principalmente, havia a forma de caracterizar as áreas de preservação ambiental. Resultado. a coisa chegou ao ponto, que só resolveu agora aproximadamente uns 20 dias atrás, que, por um voto, a lei teria ido para o lixo. Um grande avanço para o Brasil. E que, se vai mesmo, se acabasse com a cabelização, como estava ali aquele julgamento, tinha, no sul de Minas, café, por exemplo, não ficava um pé nas montanhas, que é mais da metade das lavouras. Então, no Brasil, eu acredito que aproximadamente a metade das propriedades seriam dizimadas. Tamanho da irresponsabilidade, nós batemos na trave, quase que cai. É a preocupação agora também. Mas por que não caiu? Porque houve uma reação da sociedade, através da FAING, da CNA, do ministro Aldo Rebelo, o Congresso voltou e teve uma discussão muito forte a ponto de conseguirmos ter maioria. É o que nós vamos ter que fazer agora. É o que nós vamos ter que fazer agora. Existe hoje uma legislação que ainda está tendo essa insegurança e questionamentos que nós temos que estar atentos, estar acordados e ver que realmente pode ter problemas. Então, é por aí essa casa, essa comissão, da nossa pessoa, dos nossos parceiros, deputados de uso, nós vamos estar atentos com vocês, com todos os segmentos, para vigiar em detalhes, correr atrás mesmo, mobilizar pessoas para que avanços como esse não retrocedam e sim continuam, sim, avançando, porque é através do avanço, através do nosso entendimento de ter mais liberdade, de mais diálogo e mais união é que nós vamos poder gerar muito mais emprego e transformar aí o nosso meio, transformar o nosso Estado de Minas Gerais aí como Estado mesmo de desenvolvimento econômico, gerando igualdade e bastante oportunidade de emprego. Ministro, obrigado a essa comissão, a essa casa, fica muito honrada com a sua presença, torcendo para a sua permanência, não só nesse mandato, mas para frente, porque agora a prova que você já está aí mostrando que está indo muito bem nesse cargo, eu tenho certeza que isso facilitará novos saltos para frente. eu agradeço muito, Gilson, quer mais alguma colocação? Nós agradecemos, se o senhor quiser fazer mais algum complemento, fique à vontade. Então, muito obrigado, agradeço a cada entidade e o Valdomiro quer fazer uma entrega, eu também vou fazer aqui duas entregas, ministro. Primeiro, nós falamos hoje de inovação tecnológica lá na FAENG, e aqui está o projeto de nossa autoria, Antônio Carlos Arantes, também, que tem coautor, deputado Dalmo Ribeiro, que é o projeto das startups, o apoio à inovação tecnológica. Hoje, o que a gente fala, sendo bastante, de forma simplista, resumida, o mundo, a inovação, é um negócio de maluco, o que acontece. Eu tinha tanta vontade de conhecer Singapura, porque Singapura, há 30 anos, era uma ilhazinha de 800 e poucos quilômetros quadrados, referência em criminalidade, em atraso. Entra um sujeito diferenciado, após a ordem na casa, hoje é sinônimo de inovação no mundo. Fica impressionado o que a gente vê lá. Educação, disciplina, respeito e cabeça mesmo para frente. Foi o que aconteceu. E aqui, ministro, eu já tinha te dito lá, mas a gente nem sabe se está ao vivo, está para 300 cidades que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Belo Horizonte é um modelo de inovação tecnológica. Nós temos, como tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, lá na Califórnia, tem aqui em Belo Horizonte, no São Pedro, no bairro São Pedro, tem o Vale de São Pedro. E o pessoal tem uma satisfação louca, porque ali tem mais de 200 incubadores, startups ali, microempresários, empresários, tem gente que já ganhou muito dinheiro com seus produtos, mas a maioria, a realidade é o seguinte, o que é esse projeto? O projeto é o seguinte, gente, é para apoiar essas pessoas especiais. Quando eu falo especial, é o cara que realmente tem uma cabeça que cria produtos e a empresa dele, o que é muitas vezes? Disparado, 90% dele, a empresa dele é o quê? Ela vai no quarto dele, numa mesa, numa cadeira e num computador. E o cara cria um produto ali inovador para o mundo, que vai ser fantástico, e acha que está, acertou na loteria. Olha que ele sai de dentro de casa para mostrar o produto dele, ele tem que criar uma empresa, ele tem que ter um contador, ele tem que buscar, via patentear o seu produto, e aí vem o sacrifício, e aí a maioria vai para o lixo. Então, o projeto, nada mais, nada menos, que é tratar pessoas especiais, empresas especiais, de forma especial, dar mão para quem realmente pode fazer a diferença. Fizemos um esqueleto e fomos ouvir. Quem ouve mais, acerta mais. Ouvir a universidade e ouvir esses startupeiros. E ficamos impressionados com o que nós vimos. Nós vimos exemplos aqui, de uso, que isso assusta. Um menino acompanhando o pai, que trabalhava num hospital aí, num laboratório, negócio de bactéria, que é um problema das infecções hospitalares, e com o pai aprendendo, descobriu um produto, teve dificuldade, veio a Rocha e pagou 2 milhões de dólares para ele, menino de 14 anos, 15 anos, sei lá. A Rocha pegou. Entendeu? Se tivesse um projeto desse, provavelmente ele não teria vendido. Então, fomos para as universidades, fomos para o meio desse pessoal na Universidade de Uberlândia, na Hogar, que está ajudando, está investindo muito na área, que é uma empresa que pensa na frente. Fomos para a Viçosa, para a Universidade de Viçosa, Santa Rita de Sapucaí, no Vale da Eletrônica. Fomos também para Montesquilá, que tem um trabalho fantástico lá também nessa área. E em cima, foram mais de, foi 40, parece que 40, 54 propostas que está aqui, montou-se um projeto ouvindo quem realmente vive o dia a dia. Então, ministro, vou te passar em mãos este projeto, para o senhor conhecer, e precisamos de apoio também depois. E aqui, ministro, quando eu disse aí da questão da mulher, quando eu disse do trabalho de escravo, a preocupação que nós temos, a forma, está aqui também num documento feito também por esta comissão aqui, vou me passar em mãos também. O Valdomiro, o Valdomiro, se você tem um documento, poderia trazer também e passar para as mãos do ministro. Jóia, aqui está a carta da BCR, a preocupação da BCR, evidentemente, é o emprego, o emprego de qualidade, o mercado, mas existe uma grande preocupação nossa em relação às eleições, com tanta responsabilidade dos gestores públicos, aqueles que estão no exercício, mais os que estão se candidatando, mas também em relação à responsabilidade do eleitor. Nós precisamos de trazer, fazer no Brasil uma economia forte e cada um assuma a sua responsabilidade. essa é a nossa preocupação e isso, conta com a gente. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Eu vou aproveitar e entregar em mãos, aqui já fica facilmente a fotografia, os dois projetos. para segurar aqui os dois. Inclusive, esse projeto das startups, também nós tivemos assessoria aqui do pessoal de Israel, que Israel é modelo e startup no mundo. Vieram para os debates, participaram, e tem aqui em Belo Horizonte aquela parceria Brasil-Israel, e tem aqui o Ralfmann, que é o diretor. Então, deu uma grande contribuição também neste projeto. Mas é isso, eu já agradeço a cada um de vocês, declaro encerrada a reunião. Obrigado.